Quinta-feira, vamos saber das vagas disponíveis para esta quinta-feira na Casa do Trabalhador. A Day chega agora trazendo as informações para a gente. Day, bom dia! Olá, Ana, bom dia a você. Estou da audiência do RCN Notícias. Hoje, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas oferta 66 vagas de emprego, muito mais do que os últimos dois dias. Entre as vagas, há 20 oportunidades para ajudante de carvoaria. Além dessa, tem oportunidade também para assistente de vendas, atendente de loja, auxiliar de cozinha, auxiliar de mecânico, campeiro, churrasqueiro, cozinheiro geral, encanador, fonoaudiólogo em audiologia, instalador de estações telefônicas, instalador hidráulico, líder de manutenção mecânica, mecânico de manutenção de caminhão a diesel. Cinco oportunidades para motorista carreteiro, vaga também para motorista entregador, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, cinco vagas para operador de caixa, vaga também para operador de carregadeira, operador de moto niveladeira, operador de pá carregadeira, pedreiro, promotor de vendas, repositor para trabalhar em supermercado, servente de obras e soldador. 66 vagas no total para hoje, para esta quinta-feira. Eu volto com você aí no estúdio.